Espaços dedicados ao lazer e à prática de esportes. As piscinas são uma boa opção para quem deseja fugir do calor. Porém, para que o momento divertido não acabe em tragédia, algumas normas de segurança devem ser respeitadas. A reportagem é de Aline Perucci. A economista Heloísa nem imaginava que uma simples aula de natação mudaria a vida da sua família e principalmente do filho Rafael. O menino, que na época tinha 5 anos, sofreu um acidente na piscina da escola que o deixou com graves sequelas. Essa paralisia cerebral é enorme. Hoje ele não anda, não fala, depende da gente para tudo. Até para alimentar, que ele não consegue nem deglutir. Tem sonda para alimentar. Muitos acidentes em piscinas podem ser evitados com uma fiscalização mais eficaz e respeito às normas de segurança. No Brasil não existem legislações específicas que regulamentem o uso e a construção de piscinas. Na instância federal, o que tem é um projeto de lei número 7.414 de 2010 que dispõe sobre normas de segurança para a construção de piscinas que desde 2011 aguarda votação. E no âmbito municipal, a lei 9.824, também de 2010 disciplina a segurança em piscinas. Só que ela ainda não foi regulamentada. Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais existem dois projetos de lei que pedem a obrigatoriedade de dispositivos para interromper o processo de sucção em piscina. Outros cinco projetos pedem a obrigatoriedade de salva-vidas, grades protetoras e outras medidas de proteção em piscinas públicas. Para esse advogado especialista em direito constitucional o Estado busca intervir o mínimo possível na utilização de bens e equipamentos para a população. Ele, de certa forma, tem que ser provocado para que haja uma determinação. Quando existe uma situação que gere a reincidência de incidentes como a gente está observando com esse uso das piscinas e esportes aquáticos a gente atrai, isso atrai uma responsabilidade do Estado uma necessidade do Estado em regulamentar essas áreas. Já os principais erros encontrados no que diz respeito às normas de segurança nas construções de piscinas são explicados por esse perito. São basicamente três famílias de erros que a gente consegue identificar a primeira no dimensionamento da piscina na parte de volumétrica de relativa altura da piscina e tamanho a segunda em relação à parte estrutural da piscina o cálculo estrutural principalmente as fundações o estudo de solo para poder não ter a parte de trinca e o terceiro ponto em relação à segurança que seria a colocação das escadas o sistema de circulação de água de limpeza de bombeamento e o sistema elétrico. O advogado Henrique Carvalhais também explica de quem é a responsabilidade pelos acidentes em áreas coletivas de lazer aquático. Normalmente os proprietários ou dirigentes dos clubes condomínios ou havendo, sendo uma piscina pública o próprio poder público responsável por aquela utilização. No caso de Rafael a escola foi responsabilizada E o colégio assumiu todas as despesas pagou todas as despesas e quando voltamos para casa viemos com uma enfermeira que o colégio pagava essa enfermeira também durante muitos anos foi assim com 21 anos a gente precisava resolver a situação dele com imposto de renda e com plano de saúde aí tivemos que recorrer à justiça para pegar a curatela do Rafael meu marido e eu somos os curadores dele e tivemos que aí foi então que a partir dessa data tivemos a pensão a justiça determinou que ele teria direito a uma pensão e indenização por danos morais Segundo o sargento Borges do Corpo de Bombeiros uma outra forma de evitar acidentes é aprender a nadar A pessoa cai numa piscina ela já tem como se manejar para se sair para não entrar em desespero tendo sim aquela forma dela se sair pelas laterais da piscina ou então aprendendo a fazer um trabalho de flutuação Presentes em ambientes com piscinas os salva-vidas são uma alternativa para dar segurança a quem não sabe nadar O Corpo de Bombeiros ensina como seria o salvamento de uma vítima de afogamento A entrada é pranchada mantendo a cabeça do lado de fora da água sem perder o contato visual se aproxima da vítima faz a técnica do canivete para evitar que a vítima possa o agarrar gira a vítima para fazer uma abordagem pelas costas faz a pegada cruzada que aí possibilita a vítima respirar tranquilamente e vai retirando até a margem Agora o outro militar do lado de fora vai auxiliar na retirada da vítima de dentro da água O Brasil lidera o ranking de afogamentos no mundo que é a segunda causa de mortes entre crianças até três anos Os dados são da agência Senado Desembargador o senhor acredita que havendo uma legislação específica sobre esta matéria garantiria a redução desses acidentes? Olha, eu não acredito eu sou muito pessimista com essa questão de se fazer lei para tudo em cima às vezes até de uma tragédia acontecida vamos fazer uma lei o mal do Brasil é a nossa dificuldade em cumprir as muitas leis que já existem então o que fará reduzir o número de acidentes é uma efetiva política de prevenção então Obrigado.